beleza pessoal aí eu vou mandar o vídeo pra ele aí espero que vocês gostem do vídeo deixei aqui uma parte pra ele tá podendo falar aqui tudo aí certo funcionando tudo certinho bonitinha suporta até 32 giga de memória ram beleza tem mais fiquem com deus até o próximo vídeo se inscreva no canal dele de bastante like e compartilha beleza falou tchau